Na oportunidade, o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Dori Goren, fez uma apresentação sobre o desenvolvimento do setor de inovação e tecnologia israelense. Hoje, o país é o segundo polo de startups do mundo. O cônsul destacou que, apesar de Israel ser cinco vezes menor que o estado de Santa Catarina, tem sete universidades de nível mundial e é o terceiro país do mundo em inovação. Vem de lá criações como o Pendrive e o Waze, um dos aplicativos de trânsito mais populares. Todos os anos são criadas cerca de 1.400 empresas de tecnologia e só no ano passado o setor atraiu quase 5 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. É uma missão de estúdio, uma missão de cooperação nas áreas de segurança, nas áreas de inovação, nas áreas de empreendedorismo, nas áreas de tecnologias novas. A missão catarinense a Israel irá incluir visitas a inúmeras empresas e centros de pesquisa. A intenção é trocar experiências visando o desenvolvimento do setor de inovação aqui em Santa Catarina. O objetivo é aprofundar esse relacionamento e, se possível, fazer esse intercâmbio através de um convênio, como já tem com outros países, através da criação do startup, que é uma inovação que eles criam e que, além de colocar dinheiro público no início, depois ele se torna uma fonte de riqueza, de exportação, que não é o caso deles. Então o objetivo é agregar valor na inovação, na tecnologia para o Brasil também.